Olá, muito bom dia! Como é que vocês estão, meu povo do terceiro ano aqui do canal Educação? Tá tudo em paz com vocês aí do outro lado da telinha, seu Jack. Bom dia, meu amor! Como é que tá, Adriana? Todo mundo chegando junto já aí na nossa aula. Coisa boa, menino! Todo mundo aqui, ó, prestes a um dia especial, porque eu vou sim falar que amanhã é o nosso dia, dia do professor, da professora, né? Então, já vou adiantar aqui um feliz dia dos professores, das professoras para vocês que estão aí na mediação, tá bom? Nossas professoras que estão em Esperantina, em Lagoinha, um cheiro para vocês. Parabéns por essa data, que a gente sempre relembre nossas lutas, nossas conquistas e busque sempre mais, né, meu povo? Para a gente também ter muita dignidade e qualidade na nossa profissão tão necessária, não é verdade? Hoje é dia de puxar a sardinha para o nosso lado mesmo! Não é isso, gente? Bom dia, bom dia! Tá aí a Adriana já falando comigo, tá todo mundo bem? O Jack disse que tá bem, a Adriana disse que tá bem, eu tô ótima! Betânia do Piauí tá com a gente aqui, muito obrigada! Muito obrigada pelas felicitações, tá certo, gente? Então, hoje a gente vai continuar conversando aqui sobre um negócio muito massa, que são as questões ambientais e falando um pouco também sobre sustentabilidade, né? Nós estamos aqui no terceiro ano e eu achei muito importante a gente ter trazido no nosso último encontro, né? Nos nossos últimos encontros, a nossa aula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Vocês viram que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não foi? Ah, obrigada, meus amores! 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente sabe que estamos percorrendo um longo caminho para conseguir chegar lá, né? Então, entre esses objetivos, a gente viu que tinham objetivos relacionados com a fauna, com a flora, com a água, mas também com a sociedade. Vocês lembram, né? O primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é justamente a erradicação da fome e da pobreza. Aqui na Biologia Sozinha, a gente não compreende isso, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um conceito multidisciplinar, interdisciplinar e mais transversal. Ele atravessa é tudo. Ele vem em todas as disciplinas, em todas as operações, em tudo que vocês imaginarem. A sustentabilidade atravessa as nossas vidas, né? Então, a gente conversou muito sobre esses objetivos e aí a gente vai continuar conhecendo aqui alguns dos problemas que a gente já sabe, né? E pontuando questões que eu quero que vocês tragam, né? Então, como eu falo sempre, uma aula só é uma aula e fica muito melhor quando vocês estão participando aqui, batendo maior papo comigo, né? Então, dona Michele, bom dia! Feliz dia para todos os professores e professoras. Obrigada, querida! Então, vamos seguindo aqui para a gente ter um aproveitamento perfeito da nossa aulinha de hoje, né? Que a gente está conversando sobre questões ambientais e sustentabilidade. É praticamente a temática do mês inteiro, tá? Na nossa disciplina de Biologia. Comigo, professora Amanda Soares. Está certo? Hoje, dia 14 de outubro de 2022. Olha só nosso roteiro. Já sabemos que vamos falar sobre ambiente, sociedade e sustentabilidade, né? Então, a gente tem esse objetivo de reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo colaboram com a poluição da água, do solo, do ar, sensibilizando-os sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta, tá bom? Engulia ali um G, não foi? E aí, a gente vai resolver algumas questões hoje, como a gente sempre faz. A gente vai fazer debates, né? Discussões. Vamos construindo aqui o nosso entendimento de sustentabilidade. Certo, Lagoinha? Esperantina, bom dia. E está um povo também aqui de Canavieira, que estava e saiu, mas daqui a pouco eles voltam. Então, olha só. Vamos começar pensando numa coisa? A gente viu que, com a pandemia, alguns abismos foram abertos ou pelo menos escancarados, né? Alguns abismos foram escancarados, inclusive o das desigualdades sociais, né? Então, a gente viu que manter-se em isolamento foi um privilégio para poucos. A gente pensou que muita gente ia estar mesmo enfurnada dentro de casa, se protegendo, mas a gente sabia que tinha gente que, se não saísse para ir fazer suas atividades, morria de fome. Isso existiu. Outras pessoas que disseram assim, ah, quando a pessoa pega a Covid, tem que isolar ela no cômodo da casa e isolar do restante da família. E as casas todinhas que só tem um único cômodo, como foi que ficou? Não foi? Tinha casas, casas das comunidades mais pobres, em algumas favelas, né? A gente tem ali situações de espaço mesmo. Às vezes o espaço todinho é um cômodo e um banheiro. E aí, como é que isola? Né? Então, quando a gente fala que a Covid, né? Essa pandemia da Covid-19, que é a doença do coronavírus, né? Que é quem causa a doença, ela mudou muita coisa. A gente achou, assim, numa visão muito positiva, né? Ah, as pessoas agora vão valorizar a vida, vão mudar para melhor, né? E aí, tem umas notícias. Tem umas notícias para nós, não é, Jack? É complicado. Tem exatamente muitos problemas relacionados ao trabalho, ao sustento, ao alimento, ao isolamento, né? Então, várias situações que acontecem na nossa sociedade foram mais escancaradas e só não viu quem não quis, né? Essa mudança que a Covid causou. Inclusive, botou muita gente na margem, né? Dentro do que a gente chama de mapa da fome, de novo. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Antes mesmo da pandemia, ele já estava nesse caminho e a pandemia piorou o negócio, né? Mais notícias o quê, professora? Sobre o quê? Sobre essa história que a gente pensava que o povo ia começar a pensar melhor, sobre a vida, sobre os outros. Mas não foi bem assim. As pessoas não... Sinceramente, eu não acho que as pessoas mudaram para melhor, assim, nem 30% com a Covid. Teve gente que mudou, foi para pior. Ah, te afasta desse povo. Bora lá. Dia da Terra. Como o coronavírus mudou o planeta? Aqui, ó, a gente tem uma reportagem da Superinteressante. Ela é de 2020, tá? Então, olha só, a pandemia de Covid-19 não mudou apenas o estilo de vida dos humanos com um terço da população mundial em quarentena. Não é de se estranhar que ela também impactasse a dinâmica do meio ambiente. A maior mudança foi a redução da poluição atmosférica. Olha como é interessante isso aqui. Claro, estava todo mundo isolado, a maioria das pessoas isoladas dentro de casa, né? Então, com menos automóveis nas ruas e menos fábricas funcionando, a diminuição na emissão de poluentes foi detectada por satélites em várias regiões do mundo, incluindo o Brasil, China, Estados Unidos e Itália, né? Um dos quatro países, assim, que sofreram bastante com a pandemia, né? Então, se você olhar essa imagem aqui de satélite, você observa as diferenças, né? Em amarelo são pontos onde já há um pouquinho mais, né? De poluição atmosférica e aqui no período do isolamento, né? O mesmo mapa mostrando a diminuição disso. Olha como é interessante, né, gente? A gente ter tecnologias para que a gente observe nessas mudanças. A gente vai mapeando, né? Esses estudos, eles não são pontuais. Aconteceu só no momento da pandemia. Não. Esse mapeamento ambiental, ele é feito por diversas áreas e tem muitas tecnologias envolvidas, não é verdade? Então, olha só. Vamos para a frente. Já alguns moradores do norte da Índia, a Índia, inclusive, que é um dos países mais poluídos do mundo, né? Eles puderam ver parte da cordilheira de Dau-Ladar, no Himalaia, pela primeira vez. Devido ao alto índice de poluição atmosférica no país, o fenômeno não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Vocês imaginam você não conseguir reparar uma lindeza dessa na paisagem, porque a atmosfera é tão poluída que tem uma cortina que esconde isso? Passada chocada. Além da redução da poluição, a menor quantidade de pessoas nas ruas também deu espaço para animais se aventurarem no ambiente urbano, né? Em Landund, no Reino Unido, várias cabras foram vistas andando pela cidade durante a quarentena. O mesmo aconteceu com animais de Tailândia, Índia, África do Sul. E era muito comum a gente ver nos jornais imagens de drones que mostravam o movimento de espécies dos oceanos, né? Então, viram golfinhos com mais frequência. Aqui no Recife, tinham vídeos mostrando um repovoamento dessas praias por essas espécies, já que elas estavam sem movimento. É bem interessante. Sim, Jack, o fator positivo não da pandemia, mas do isolamento, tá bom? Na pandemia, infelizmente, não tem fator positivo algum, porque é só sofrimento e morte. Mas um fator positivo do isolamento social, tá certo? Aí eu concordo com você, tá bom? Foi a redução das emissões de gases. A gente está vendo aqui na matéria da Super Interessante, né? Então, gente, quando a gente fala de poluição do ar, o que é que vem logo na cabeça da gente? Eu, na hora que falo poluição atmosférica, eu já dou um espirro logo, porque eu sou extremamente alérgica. Na hora que eu vejo essa imagem, meu nariz já coça. Eu passo o dia desse jeito. A Joyce também já está aqui espirrando, que eu já vi. A Raquel, de vez em quando, aparece aqui fungando também. Então, me conta, né? Quando a gente fala de poluição atmosférica, poluição do ar, né? A gente já associa logo com as doenças respiratórias, né? Com o tanto que a gente espirra, o tanto que faz mal para as vias aéreas, esse excesso de fumaça, né? Só que a gente hoje tem no ar atmosférico, não é só a fumaça, né? Não é só a emissão de gases. Vocês sabiam que o microplástico também está no ar atmosférico, gente? Até os tecidos das nossas roupas, às vezes, liberam esse material e eles já se encontram impregnados no nosso corpo. Lágrimas forever para nós, né? Que tudo que a gente faz agora tem um rebote. E tem mesmo. Não é isso? Então, vamos conhecer aqui um pouco mais, né? Sobre essas informações acerca da poluição do ar, principalmente. A gente vai conversar sobre diversos tipos de poluição. Ar, água, solo. A gente podia incorporar aqui também outros tipos que nós vamos comentar. Mas, principalmente, esses três, tá bom? Então, primeiro, o que é poluição? Eu vou até voltar aqui e eu vou querer que vocês façam o seguinte para a gente continuar esse nosso bate-papo, certo? Jack, Adriana, Michele, que está com a gente aqui no YouTube. Quem está em Lagoinha, Canavieira, Esperantina. Por favor, me respondam o que é que vocês entendem por poluição. Dois minutos na tela. O que é poluição? Arrocha. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto